Olá amigos, tenho novidades. Eu vou iniciar uma série de vídeos dando dicas e orientações sobre biossegurança. Esse assunto é bem complexo, tendo em vista que o consultório odontológico é um ambiente com muitos riscos à nossa saúde, à dos nossos pacientes. Vocês sabiam que os procedimentos odontológicos têm um alto índice de contaminações por doenças infectocontagiosas. Os aerossóis gerados a partir das nossas canetas de alta rotação instrumentais, durante os procedimentos contaminam uma área de até 3 metros de distância ao redor da boca do paciente. Muita contaminação. Em pesquisas realizadas, constatou-se que numa área de 1 metro de distância, a contaminação é de 100% do ambiente. A partir de 2 metros de distância, é de 50%. De acordo com estatísticas da Organização Mundial de Saúde, 70% das doenças adquiridas pela equipe odontológica são advindas da boca do paciente e normalmente vias aéreas, por meio da dispersão do aerossol. As doenças vão desde catapora, conjuntivite herpética, herpes simples, zóster, mononucleose infecciosa, sarampo, rubeula, pneumonia, HIV, HPV, tuberculose e além das hepatites, tá? Bom, mas não se desesperem. Com um plano detalhado de rotinas odontológicas, o seu ambiente vai ficar seguro para você, para sua equipe, para os seus pacientes e principalmente para sua família. Vou começar falando sobre a lavagem das mãos ou a sepsia das mãos. Essa é uma medida muito simples na prevenção e redução das infecções, porém adesão de forma correta, de maneira constante na rotina diária dos profissionais da saúde é baixa. As mãos são a principal via de transmissão de micro-organismos. Temos nas nossas mãos uma microbiota residente, que é difícil remoção, mas ela é de baixa virulência, tá? E temos uma microbiota transitória, que ela é de alta virulência, na camada mais superficial da nossa pele e ela é facilmente removida pelas soluções antissépticas, por água e sabão, previne a maioria das doenças. Nós temos como conduta para a lavagem das mãos os seguintes passos. Antes e após todos os atendimentos, quando apresentar sujidades visíveis nas suas mãos, você tem que remover anéis, pulseiras, relógios, tá? Importante isso. Você tem que utilizar uma cuba própria para esse fim, com acionamento automático, de preferência sem o contato manual e um dispensador de sabão também automático, sem o contato manual. Usar sabonete líquido antisséptico é ideal. Lavar as mãos e a gente vem até os punhos, aqui antebraços. Usar papel toalha descartável. Realizar a anticepsia cirúrgica prévia nos procedimentos cirúrgicos e eu vou mostrar para vocês a sequência correta de lavagem das mãos, utilizando água e sabonete antisséptico. de lavagem das mãos e sabonete. de lavagem das mãos e sabonete. Bom, como todos devem ter imaginado, executar todos esses passos antes e depois de cada paciente toma tempo, faz com que suas mãos fiquem ressecadas. Por isso, existe no mercado produtos que visam melhorar o dia a dia do dentista, ao mesmo tempo facilitar a adoção das práticas de biossegurança. Aqui, no meu consultório, eu utilizo um produto que se chama Bioaceptic OX. Pelos seguintes motivos, tá? O Bioaceptic, ele age rápido, apenas 30 segundos de contato. Ele possui um efeito prolongado pela presença de clorexidina e peróxido de hidrogênio na forma. Então, tem uma mistura desses componentes. Ele não danifica a pele. Ele possui ácidos graxos essenciais, né? Na sua formulação, que dá uma hidratação na pele. Então, percebi que a minha mão nunca mais ficou ressecada. E ele não é pegajoso, ele não é igual aquele gel grudento, né? Que fica resíduo na mão. Outra vantagem, não precisa de pia, nem torneira, nem água, nem detergente, nem papel. Qualquer lugar você já consegue higienizar rápido. Vai evitar que as suas mãos fiquem lesionadas, né? E ele age na presença de matéria orgânica. Isso é bem interessante e, pra gente, ele é aprovado e registrado pela Anvisa, tá? Eu vou mostrar a sequência que eu faço. Eu utilizo muito ele, o Bioaceptic. A sequência certinha aqui no vídeo. É isso aí, amigos! Eu espero que vocês tenham gostado dos vídeos, das sequências. E no próximo vídeo, eu vou falar sobre os passos para o início dos atendimentos em duas situações. Atendimento normal e atendimento cirúrgico. Até lá! Espero que vocês gostem. Beijo!